Tá no ruim, Sagitário, Rafinha. Sagitário, é o seguinte, demissão à vista. Calma, Rafinha, não é o caso. Não, não é o seu caso, não, Rafinha. Mas no campo profissional, atenção, Sagitarianas. Olha lá. Profissional o quê? É o seguinte, no campo profissional, cortes à vista, demissões, aquela história da semana passada, de rupturas involuntárias. Só que nesse caso, no âmbito profissional, então, atenção, Sagitarianas e Sagitarianas. Chamou, caiu o chapado. Fisa leve. Vamos ver agora. A lua exige intuição de vocês. Como que vocês vão proceder e agir nessa semana vai ser fundamental.